E nesta sexta-feira santa, pela tradição católica, é dia de comer peixe. Para quem ainda não providenciou o almoço e também deixou para comprar os presentes em cima da hora, a repórter Marina Petri tem várias dicas. Bom dia, Paraná. Veio até o mercado municipal aqui em Curitiba para falar para vocês sobre a nutrição dos peixes e também do chocolate. Agora é a época de Páscoa, Semana Santa e pela tradição religiosa, na sexta-feira a gente acaba comendo peixe. A gente veio com a nutricionista, a Silvia Spinelli, ela que vai falar para a gente qual peixe que é melhor da gente comer na sexta-feira santa ou então como escolher os peixes, né Silvia? Queria começar então falando sobre o peixe específico, assim, em geral. O que a gente deve procurar, qual que é melhor, assim, nutricionalmente? Bom dia. Seria muito importante que a gente sempre come esse peixe durante todo o ano. Claro que agora na Semana Santa fica muito mais evidente esse consumo. Todos os peixes são nutricionalmente favoráveis para a gente, então. O melhor é que a gente compra com alimentos e peixes de origem marinha. Peixes, então, que vêm do mar e não somente peixes de rio. Os peixes de água gelada são todos muito bons do ponto de vista nutricional. Então, mesmo o atum, o salmão e ainda outros peixes de água gelada como a truta, a garoupa, são peixes com um potencial nutricional muito importante. Ajudam numa série de doenças degenerativas, então combatem doenças relacionadas ao envelhecimento. A gente está levando pescada e camarão, que na verdade é para complementar o que a gente tinha em casa. Eu tenho um bacalhau e aí vai vir mais pessoas, então eu vou complementar o que eu tenho em casa. A gente vai bastante pelo preço, né? E esse ano está bem alto o valor do peixe. Mas também a gente compra um bacalhauzinho, né? Para não fugir da regra, do gostoso, né? Agora a gente chegou aqui na loja de chocolate. A tentação da Páscoa, né, Silvia? Como comer o doce e ainda conseguir comer de uma forma nutritiva, né? Como escolher o chocolate? Hoje em dia o chocolate ficou muito democrático. Hoje tem o chocolate mais em conta, o chocolate mais caro, o chocolate sem açúcar até para o diabético, sem glúten, sem lactose. Então hoje todo mundo pode saborear um pouquinho. Sem dúvida o ideal é que a gente consuma chocolate amargo, meio amargo, que tenha uma concentração menor de gordura. Não é proibido aí o chocolate ao leite ou até o chocolate branco. Mas sem dúvida, do ponto de vista nutricional, quanto mais amargo é o chocolate, mais benéfico ele é para o nosso organismo. Por que o chocolate libera tanto prazer, essa sensação tão gostosa? O chocolate libera no nosso sistema nervoso central as chamadas endorfinas, que são substâncias aliadas ao prazer, que a gente obtém quando vê uma foto e fica feliz, que a gente também tem quando faz uma atividade física muito prazerosa com os amigos. Por isso que o chocolate tem essa fama aí de pedida nacional. Silvia, muito obrigada por ter vindo ao mercado com a gente e a gente deseja pra todo mundo uma Páscoa bem nutritiva.